Bem, amigos da CIDES TV, nós estamos com a doutora Kalina, Kalina Medeiros, que vai falar sobre a pronúncia do magistrado em relação a Pedro Inácio. Pedro Inácio, que agora vai ao Banco dos Réus. Doutora Kalina é advogada, constituída da família de Zaira Cruz. Doutora, o juiz diz que agora Pedro Inácio vai ao Banco dos Réus. Olá, Cleto. Inicialmente, as nossas saudações aos currajnovenses, que nos acompanham nesse momento. Veja só, a família de Zaira, e a assistência da acusação, através da nossa atuação, recebe essa notícia com muita tranquilidade, com muito senso de responsabilidade desde o primeiro momento, mas uma decisão que nós já esperávamos, porque essa decisão é fruto, a decisão de ontem, da alavra do MN, titulada a terceira vara da comarca de Caipó, a vara competente para julgar os processos que tratam dos crimes dolosos contra a vida, é uma decisão emanada, fundamentada, em todo o conjunto de provas constantes dos autos. Então, nós que acompanhamos esse processo desde o primeiro momento, nós recebemos essa notícia com muita tranquilidade. esperávamos que a decisão de pronúncia fosse exatamente nos termos em que ela saiu, porque ela nada mais é do que fruto de todo o conjunto que já consta no processo penal. Houve ali, portanto, de acordo com a advogada constituída pelo réu, vários pontos em que eles não concordavam, um perito chegou a ser contratado, um perito chegou a conceder entrevista e mostrando pontos ali que possivelmente, ou provavelmente, a polícia, a perícia teria errado. E depois disso tudo, agora com essa pronúncia, realmente ele vai ao banco dos erros, em nenhum momento foi surpreendente para a senhora. Não, não foi, realmente nós não nos surpreendemos com a decisão de pronúncia, certo? É importante, é saltar, é constitucional o contraditório, a ampla defesa, nós respeitamos perfeitamente, até por entender de fato o que vem acontecendo no processo, respeitamos o posicionamento da defesa, o aporte de um profissional certamente qualificado, que veio para os autos, contribuiu da forma que ele entendeu pertinente e cabível, a nós não cabe nenhuma crítica e nós, em nenhum momento, fizemos e nem iremos fazê-lo, ocorre que o conjunto probatório, as provas sob as quais nós nos fundamentamos, e quando eu digo nós, eu falo da acusação, eu falo do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte, do qual eu faço a assistência, nós nos fundamentamos nesse conjunto, um conjunto editado, um conjunto confeccionado, assinado por profissionais completamente imparciais, não fomos nós que levamos esses profissionais, eles são oficiais e, portanto, eles cumpriram com sua obrigação. Nós tivemos toda a instrução, a instrução foi suficiente para que o magistrado entendesse presente indícios de autoria e prova da materialidade, entendendo dessa forma, o juiz remete o processo para o julgamento popular, e foi exatamente isso que aconteceu. Na tarde de ontem, o magistrado entendeu que há indícios suficientes de autoria e prova da materialidade, e pronunciou o acusado com o encurso nas sanções do artigo 121, parágrafo 2º, que trata do homicídio qualificado, e reconheceu indícios de três qualificadores, os incisos 3, 5 e 6. O 3 especificamente traz o modo cruel, notadamente a asfixia em que a jovem sofreu. O inciso 5 traz a tentativa de ocultação do outro crime. E o inciso 6 traz a prática do famigerado feminicídio, que nós defendemos, que desde o primeiro momento nós entendíamos que ali ocorreu feminicídio, sim. O magistrado entendeu ainda que havia indícios suficientes, e portanto remeteu para a análise do tribunal do júri, também o artigo 213 do Código Penal, que diz respeito ao estupro. Então nós temos uma denúncia, temos uma decisão de pronúncia, reconhecendo indícios de autoria. E agora cabe ao júri popular, ao egrégio tribunal do júri, decidir pela condenação, se assim entender, do afusado do Pedro Inácio. Agora, curiosidade, muitas pessoas já perguntam, quando esse júri efetivamente acontecerá? A data que ele vai ao júri, quando e onde, doutora? Veja só, na verdade, essas perguntas são muito pertinentes, e mostram a preocupação da população, é também uma preocupação reiterada nossa. A data nós não temos ainda, por quê? Porque dessa decisão de pronúncia, cabe recurso, certo? E é o recurso em sentido estrito, e é possível que a defesa interponha esse recurso. E, em fazendo, nós vamos aguardar o julgamento desse recurso, e, posteriormente, o processo retorna para a sua comarca de origem, e aí nós teremos uma fase que nós chamamos de preparatória para plenário, a fase do artigo 462 do Código de Processo, em que, tanto a acusação quanto a defesa, irá destacar, irá informar quais as provas que desejará produzir em plenário. E aí, sim, o magistrado terá o processo totalmente concluído, pronto, saneado, para marcar a data do julgamento. Geralmente, nós temos duas pautas. Esse momento completamente adverso, esse momento pandêmico, tirou um pouco do controle dessa situação. Nós temos agora, inclusive, um decreto, onde as atividades ficaram ainda mais reduzidas. Mas nós esperamos que, no curso normal do processo, ele possa estar colocado em pauta este ano, quiçá ainda nesse primeiro semestre de 2021, que a gente entende que já há um prazo completamente elástico, mais de dois anos. Compreendemos que tivemos uma pandemia onde os processos físicos, ele começou tramitando fisicamente, hoje é um processo virtual, tramita através do processo judicial eletrônico, mas começou fisicamente. Então, teve seu prazo suspenso, teve seu curso sobre estado em razão da pandemia, mas a gente espera, Cleto, que esse processo esteja indo a júri popular o mais rápido possível, porque é esse o anseio da população, e, sobretudo, da família, por sua advogada. Muito obrigado, doutora, pelos esclarecimentos. Sempre que solicitada, sempre contactada, realmente a senhora esteve e está à disposição. Muito obrigado aqui, em nome da CIRIS TV, por estar sempre esclarecendo fatos onde a população precisa saber. Eu sou quem agradeço, em nome da família, meu respeito às outras famílias envolvidas, mas entendo que é nossa obrigação, e nós não queremos unicamente um acusado, um réu preso. Processos têm que ter réus condenados pela prática do que fez, do que fizeram. Então, é essa a nossa obrigação, é esse o nosso papel processual e estaremos sempre à disposição, sempre que a população precisar de esclarecimentos, nós estaremos aqui para fornecê-los. Muito obrigada, Cleto.